Eu nasci no celeiro da arte num berço mineiro Sou do campo da céu, de império mineiro e de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas o Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas de raiz Eu sou filha dos montes e das estradas reais Meu caminho primeiro vem brotar dessa fonte Sou do seio de Minas, nesse estado um diamante Eu nasci no celeiro da arte num berço mineiro Sou do campo da céu, de império mineiro e de ferro Eu carrego comigo no sangue um dom verdadeiro De cantar melodias de minas o Brasil inteiro Sou das minas de ouro, das montanhas de raiz Eu sou filha dos montes e das estradas reais Meu caminho primeiro vem brotar dessa fonte Sou do seio de Minas, nesse estado um diamante Eu sou filha dos montanhas de raiz Eu sou filha dos montanhas de raiz